Por causa de você, não uso mais batom Rasguei meu short curto, diminui meu tom Troquei os meus amigos por alguém que só me arrasa por causa de você Não posso mais entrar em casa por causa de você Perdi minha liberdade, te entreguei minha vida Só fiz tua vontade Briguei com o mundo, larguei tudo, eu não olhei pra trás E agora vem você me dizendo que não quer mais É ou não é pra chorar? É ou não é pra? Diz você É ou não é pra chorar? Se coloque em meu lugar O que eu amo eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tenha um coração? O que eu amo eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tenha um coração? Meu nome é Elie Cláudio Forte Tchau!